Quero mandar um abraço a vocês que fazem parte do canal Edson Silva, estou todos os dias acompanhando Lá em Arapiraca, no forró Cultura na Praça Quero mandar um abraço, pedir a você, seu Aldário Honorato Poeta, escritor, radialista de Viçosa Presidente da Associação dos Romeiros Lá da nossa querida Viçosa E peço a você que se inscreva no canal Dê um like pro canal crescer Que é assim que a gente divulga a nossa cultura Grande abraço Adnei Parabéns pra você, seu filho Juntos, juntos somos mais fortes né irmão Filho do Afrizio Acácio Eu estou publicando o livro mês que vem Que tem uma homenagem a Afrizio Acácio É um motivo de muita satisfação Encontrar vocês aqui Em Cana Fístula E admirar esse cara, dançador de forró Eu sou admirador dele Valeu meu irmão Menino aí Vai lá viu Beleza viu Obrigado Ó pessoal Tamo aí com esse irmão aqui Beleza Show de bola viu Show de bola E amanhã tem Um abraço pro seu João Eu sou fã do seu João Tais moças que dançam Aí seu João Ó Dos fãs do senhor aí Encontrei aqui A Maria da Água A gente até batizou todos eles Por um nome diferente E ali quando falta um a pessoa conhece em casa É verdade Admiro o canal Admiro o canal Sou inscrito E estou convocando a todos Eu também tenho um canal O canal Mestre Alvalho Sou poeta Sou escritor E é um motivo de satisfação Encontrar vocês Beleza meu irmão Valeu Beleza Olha a água Água mineral, cabrinha, cigarro e tudo mais. Vai ter forró, na casa do rio, você vai ver o que nunca viu. Epa! Zezé Murinha! Zezé Murinha! Bora, vamos lá! Vem cá, vem cá! Vai ter forró, na casa do rio, você vai ver o que nunca viu. Vai ter forró, na casa do rio, você vai ver o que nunca viu. Bora, Maria! Vai ter forró. Vai ter forró. Vai ter forró. Bora, Maria! Maria 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 Maria